Nós acreditamos muito no associativismo como um instrumento de desenvolvimento da cidadania, da nação brasileira que está fora do território nacional. Dentro dessa ótica, a gente acredita muito também nas parcerias com o Estado brasileiro, do qual os diálogos são uma prova viva, os diálogos que hierarquizou com grande importância no desenho desse seminário a presença, a questão das políticas públicas dirigidas aos 3 milhões de brasileiros que estão no exterior, o que mostra uma nova concepção crescente dentro do Estado brasileiro, que é entender que os direitos e os deveres dos cidadãos e a relação e as obrigações do Estado para com os cidadãos se realiza também fora do território nacional. Nós queremos, nós, CRBE, nós queremos fundamentalmente que o Estado se aproxime de nós, nós queremos que o Estado ofereça os mesmos serviços que oferece, os mesmos, ou quase todos os mesmos serviços que oferecem os cidadãos brasileiros aqui no território nacional, também através do consulado, principalmente nos países de acolhimento das comunidades imigrantes brasileiras. E esse diálogo, os diálogos e a presença de tantos órgãos do Estado brasileiro aqui, mostra também o interesse, a sensibilidade desses órgãos. No fundo, tem que haver um grande esforço do Estado órgão a órgão, ministério a ministério, Banco Central, as questões que afetam os cidadãos brasileiros no exterior, são quase todas as questões que também afetam os cidadãos aqui. E, portanto, saúdo, saúdo essa iniciativa, saúdo a hierarquia, a alta hierarquia que se deu ao nosso tema, quer dizer, entender que política externa brasileira é também, e cada vez mais fortemente, política externa para os cidadãos brasileiros que estão espalhados e continuarão espalhados, porque a realidade das imigrações é a realidade que veio para ficar.